Olá turminha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Pró-Sul e estou trazendo aqui um conteúdo novo para vocês. S ou C cedilha. Eu vou citar aqui alguns exemplos de palavras com S e palavras com C cedilha, tá bom? Ó, suco. Eu não posso escrever suco com C cedilha no início da palavra, tá bom? Eu tenho que escrever com um S só, tá? E a família silábica do S é o Sá, Sé, Si, Só, Su. Hoje nós vamos falar sobre o Sá, Só e Su, tá bom? Sá, Só, Su. Sua de Suzana. Poço. Eu não posso escrever poço com um S só, senão vai ficar pozo, então eu vou utilizar o C cedilha, tá bom? Você precisa ler muito, treinar muito para poder identificar a diferença, tá bom? Entre C cedilha ou S só. Uma regrinha simples é que no início da palavra a gente nunca pode colocar o C cedilha, tá bom? Por exemplo, suco. Eu não posso escrever suco com C cedilha, tenho que escrever com S. Sapato. Posso escrever sapato assim com C cedilha no início da palavra? Não posso, é errado. Então, eu vou utilizar a letra S. Sapato. Começa com o S e o A. Sino. Também com S, tá bom? Sino, ó. Laço. 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 C cedilha. Então, aí no seu livro, na página 46, tem uma atividade bem legal para você escrever, ó, o nome das palavras. Os Sô e Sá, Sé, Os Sô e Sá, Só e Su podem ser escritos com outras letras? Nomeie as imagens depois de conferir as palavras no dicionário. Então, você vai escrever aqui, ó. Açúcar, suco, polso, sofá, calça, saia, onça, laço. Escreva somente palavras que iniciem com os sonhos indicados. Palavras com Sá, sapeca, sala, sabonete. Palavras com S, sopa, socorro. Com Su, você agora vai falar. Suzana, no início das palavras, os sons Sá, Só e Su sempre são escritos com a letrinha S. Como a Pró citou aqui alguns exemplos. Eu espero que você consiga realizar a sua atividade. Um beijão, fica com Deus e até a nossa próxima aula, tá certo?